A formação está sendo realizada online e encerra nesta sexta-feira. O tema da Semana Teológica deste ano é desafios e possibilidades pastorais na cultura digital. A discussão está sendo assessorada pelo mestre e doutor em Ciências da Comunicação, Moisés Esbardeloto, do Rio Grande do Sul. O Papa Bento XVI falava já de um estilo cristão no ambiente digital. Participam da formação teológica padres, religiosos, seminaristas e leigos. Uma preocupação com a formação permanente do clero, das lideranças religiosas e religiosas dos nossos seminaristas. Prezar pela formação permanente das lideranças da nossa igreja. A Semana Teológica da Diocese de Palmas Francisco Beltrão é realizada anualmente e já está na 37ª edição. Todos os anos, a Semana Teológica é realizada aqui no Instituto de Teologia, com a participação de aproximadamente 100 pessoas. Este ano, pela primeira vez, por conta da pandemia, ela foi realizada online. E o resultado surpreendeu os organizadores, com mais de 900 inscritos. Nos surpreendeu, mais de 900 inscritos. E a gente consegue acompanhar pelo número de visualizações de cada um dos vídeos, das palestras. Sempre passa de 1.200 visualizações. Então, muitos não estão conseguindo acompanhar em tempo real. Mas, de algum modo, estão tendo acesso a essa formação que nos provoca, nos desinstala. E, como disse, abre muitas possibilidades para a evangelização na cultura digital.